Bom, gente, o verão tá aí, as festas estão chegando e a gente tem que tá super bonita. Olha o que a gente vai mostrar pra vocês hoje. Esses vestidos aqui, os dois são do mesmo modelo, em viscose. Olha que estampa linda. E tem esse detalhe na manga, que fica um amor. Eles são bem fresquinhos e bem gostosos de usar, não marca nada. O tipo da roupa gostosa pra usar agora nos calorões e quem vai passar na praia, isso aqui fica uma delícia. Esse vestido aqui, eu amo essa cor, esse lima aqui. Olha que lindo que tá esse vestido. Também outro vestido que não marca, fica extremamente à vontade e super bonita, porque essa cor ilumina qualquer criatura, né? Vamos lá, hoje é só um vestidinho de novo, mas é o que chegou de mais recente pra mostrar pra vocês. Esse aqui é malha geladinha, fica lindo no corpo, olha que vestido, que estampas bonitas. Bem básico, pra quem quer um vestido bem fresquinho, bem básico, com uma manguinha muito legal. Não chega a ficar no cotovelo, um pouquinho mais curta, mas é uma manguinha bem bacana. E no corpo também não marca nada. Agora, gente, eu vou mostrar um macacão, porque os macacões estão vindo muito. E esse macacão é assim, ó, ele tem elástico atrás, tá? E aqui vocês podem usar ele por fora, amarradinho, ou botar aqui por dentro. Aí depende de como vocês querem usar. E tem uma manguinha que é uma graça. E esse tecote quadrado aqui fica muito elegante. E a cor é um marinho não tão escuro, quase um bique, assim, mas mais marinho, chegando mais perto do marinho. Porque esse que eu vou mostrar pra vocês é marinho e o marinho bem mais fechado. Olha que lindo esse vestido. Com esse latex, lastex aqui, que eu acho maravilhoso. Isso aqui modela bem. E olha o comprimento dele, que lindo. E a manga, tipo vestido de princesa, gente. Isso aqui fica lindo no corpo. E esse é um marinho bem fechado. Se vocês olharem na tela e acharem que é preto, não, gente. É um bem fechado marinho. Isso aqui também fica super elegante. Outro vestido, que é mais ou menos o mesmo modelo daquele. Só que aqui não marca nada. Esse tecote é lindo. Olha a manga. E se vocês tivessem a oportunidade de ver que malha. A malha é super gostosa e tem um caimento pesado. Aquela roupa que vocês vestem, assim, e vocês sentem bem vestidas, sabe? Isso aqui é muito lindo. Só tem nessa cor, esse aqui. E esse aqui, daqui pra frente, eu vou mostrar que todos são modelos únicos, tá? Só temos um de cada. Olha só que lindo esse tom de verde com essa flor aqui. Esse é um chemise com esse babado aqui embaixo. Também super fluido, bem gostoso. E quem quer usar com um cintinho, também fica bem bacana. Esse é o outro chemise. Olha que lindo. Esses listrados aqui, acho que fica super elegante. Atrás ele é laranja. Isso aqui alonga qualquer pessoa e fica super elegante. O tecido dele, vocês têm que ver que delícia que é. E por último, gente, esse chemise aqui que eu acho uma graça. Olha só, listradinho. Um amor. E aqui, o charme dele todo, tá nessa beirada aqui. Olha só que lindo que ficou. Aqui tem bordô, tem branco e assim vai indo. Vão trocando as cores. Isso aqui dá todo um diferencial nesse chemise. Olha que lindo. E se vocês querem usar um cintinho, pode botar um cinto bordô, um branco, um verde. Enfim, isso aqui fica uma graça. Estamos aguardando vocês. Um beijo.